Olá, bem-vindos a mais um vídeo, ao nosso segundo vídeo. Espero que tenham gostado do outro vídeo. Se não me engano, beijam, façam seu like e eu ponho a campainha para não perderem nenhuma oportunidade nova. Porque eu já fui há muito pouco tempo que antes de ir, digamos assim, foi nesse mesmo dia. Ou seja, já para ver o outro vídeo é passar um bocadinho e já estou a gravar o outro. Pronto, da outra vez que eu lembro, sim, fui para ir à parte 1 ou para a chave 5. Bem, desta vez vamos ao Magic Ocean, que é um maio muito alto. Nunca vi ninguém a chegar a nível Jalva Plante. Ou seja, não sei se vão ficar impressionados, não sei se alguém chegou a essa parte. Mas eu já, já vou, já vou, já vou, já vou, já vou, já vou, já vou. Vou, já 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 vou. Uou, espera aí. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Prontos, agora vamos comprar isto. Prontos, dois, ah, já puse espaço. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.